Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do projeto tutorialmaster.com.br Continuando com mais um vídeo de Photoshop E nessa sessão a gente trouxe pra você uma dica interessantíssima do filtro Lens Flare Que é um filtro que gera esse tipo de resultado Você é provável que conheça esse filtro Mas nesse vídeo eu vou trazer pra vocês dicas interessantes Pra que você tenha precisão total na hora de aplicar esse filtro E que você tenha liberdade pra trabalhar com ele Podendo mexer o tamanho, forma, podendo mexer em cor E trabalhar o principal com edição não destrutiva Que é o que permite você trabalhar com camadas separadas Sem estragar a sua imagem original Beleza? Então é isso Mas antes, quero só fazer um pedido Caso você esteja gostando Deixe essa sua contribuição também Apenas uma curtida sua que ajuda a gente bastante Critério de qualidade por Google E lembre também de visitar o site tutorialmaster.com.br A sessão de cursos Porque tem cursos fantásticos e avançados apenas no site E você vai gostar muito Se você tiver afim de aprender pra valer Mais sobre computação gráfica e design Vai lá que você vai gostar Então vamos lá Primeira coisa Pra você aplicar esse filtro Você precisa certificar de que sua imagem está em modo RGB Porque as vezes a imagem está em CMYK E o filtro não aplica Apenas em modo RGB Beleza? Pronto Pra gente poder fazer Eu vou simplesmente jogar fora E vou refazer aqui rapidamente Vem aqui em filtro Blur Cadê você não? Blur não Render E lens flare Pronto Então seleciona lens flare E agora ele permite essa janelinha Repara que a janelinha quase não tem parâmetro nenhum Você basicamente escolhe apenas o tipo de lens flare que você quer Vou deixar o padrão mesmo E você escolhe também a intensidade dele Beleza Vou deixar mais ou menos aqui mesmo E vou posicionar onde que eu quero Lembrando o seguinte Uma dica importante Esse filtro Ele só fica realístico E funciona bem Quando você aplica numa situação onde você tem a luz contra a câmera Ou nesse caso aí por exemplo Você está vendo a foto E você tem o sol se pondo lá atrás Então nesse caso É o tipo de situação que a luz que sai do sol lá Ela entra na lente da câmera e gera esse efeito Ou em estúdio também Luz artificial Ou luz de farol de carro Nesse caso se esse carro tiver a luz acesa Pode gerar o lens flare Por quê? Porque a luz está saindo de lá E está vindo direto para a câmera E está entrando na câmera E está gerando esse efeito Fora isso O efeito não vai ficar realístico E provável que não fique bom Então você tem que ter essa situação Sempre uma luz frontal Existe uma situaçãozinha Que eu vou mostrar para vocês Que onde não tem luz Mas que serve também para você usar esse efeito Que funciona bem Que é uma situação bem típica Que eu vou mostrar logo no segundo exemplo Nesse mesmo vídeo Beleza Então já posicionei o filtro onde eu quero Com a corizinha ali Apertei Só que o que acontece nesse caso Repara que o filtro está aplicado Em cima da minha imagem original Ou seja Se eu salvar esse arquivo E abrir novamente Eu perdi o meu original O original que tinha Seu filtro Não tem como Porque ele mesclou O filtro na imagem Que nós chamamos de edição destrutiva Não que você está estragando a sua imagem Mas você está literalmente Destruindo o pixel Está descartando informações Uma vez que você coloca Uma informação nova Em cima da informação que já estava Certo? Então isso é uma edição destrutiva E como é que a gente faz para fazer uma edição não destrutiva? Então para isso você basicamente precisa de uma camada separada Você precisa trabalhar com os objetos soltos Ou seja, em camadas isoladas Certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos criar uma camada separada aqui Vamos aplicar o filtro Aí gera um outro problema Se você apertar aqui Filter Render Lens Flare Ele não vai permitir aplicar Sobre uma camada Totalmente transparente Então como é que você faz? Você simplesmente vai chegar aqui E vai pintar de preto essa camada Cadê? Edit Fill Preenchimento E vai escolher a cor preta Black Tecla de atalho É Alt Backspace Para fazer isso Pum Printou de preto E agora você vem aqui Novamente Filtro Render Lens Flare Aí você vai pegar o filtro E vai botar Só que o que acontece? Nesse caso aqui Quando você fizer dessa forma Repara o seguinte Como o fundo está preto Que é o lugar onde você vai aplicar E você vai entender por que é preto Já já Você vai perceber que Você não sabe onde vai colocar Esse Flare Porque você não perde O referencial Para mais setente Ah vou colocar aqui assim Eu acho que é por aqui Se é mais setente Se você desativar Você vê que eu errei bem aqui Eu coloquei aqui E era por aqui Como é que você faz Para você colocar com precisão O Lens Flare Em cima da posição que você quer? Aí você vai Vai fazer da seguinte maneira Vou jogar fora essa camada E você vai entender Que eu quero fazer da seguinte maneira Você vai duplicar uma camada Que é a camada Que você vai aplicar o comando Duplica ela Beleza Agora você Com essa camada duplicada Você vai simplesmente Vim aqui em filtro E você vai escolher Render Lens Flare Beleza Normalmente Nesse caso Como a gente tem uma imagem preview Você vai colocar exatamente Com precisão Onde você quer ela Tá vendo? Lá que eu quero Ok? Ok Perto ok Tá lá o meu filtro aplicado Sendo que Estamos na mesma situação né Mais ou menos Por que? Quando você aplica o filtro no Photoshop Ele memoriza qual foi o último filtro Que você aplicou E memoriza todos os outros parâmetros Que você Desse filtro Todos os parâmetros utilizados nesse filtro Basicamente Então qual é a vantagem disso? Existe um comando Que é o comando Ctrl F Que você simplesmente consegue Encessar ele aqui Filter Quando você seleciona filtro O primeiro item que aparece É o último filtro aplicado É sempre o último filtro aplicado E quando você aperta Ctrl F Ele simplesmente reaplica aquele filtro Sem sequer abrir a caixa de diálogo Ele apenas aplica o filtro Na posição que estava Com todos os parâmetros que estava Cor Tudo Então Nesse caso A gente já aplicou o filtro aqui O Photoshop já sabe o que é aqui Então O que eu preciso fazer agora? Simples Eu vou pintar essa ali Que eu dupliquei de preto Vou ignorar A tecla de atalho Alt Backspace E eu vou apertar Ctrl F Por que? Ele já sabe exatamente onde aplicar Porque eu já apliquei uma vez Aperta o Ctrl F Está lá aplicado em cima Do lugar exato que eu gostaria E agora Completando Para a gente resolver aquela questão do preto Você vai simplesmente escolher aqui Blended Modes Que é modo de mesclagem Onde está escrito normal E você vai colocar Screen E repara que nesse momento Está lá aplicado e separado Ou seja Você tem uma camada preta Com o Lens Flair aplicada Com o modo de mesclagem Screen Então Essa camada permite Que você veja o que está embaixo Isso te dá a possibilidade de você Fazer edições E gerar resultados Com mais precisão O que é interessante Mais controle Isso é muito bom Além de fazer uma edição não destrutiva Que você não estraga a sua imagem original Que é uma coisa importante também Beleza? Aí outra dica interessante Que vale a pena você considerar é Quando você está trabalhando Com o Lens Flair Em camada Solto Com a edição não destrutiva Você pode usar a máscara Por exemplo Suponhamos que Está vendo essa bola que apareceu aqui Eu estou achando que Esse brilho que apareceu aqui Está muito Muito intenso Eu quero tirar ele Só essa bola aqui Por exemplo Então o que você faz? Você vai clicar na máscara Seleciona a Lê Que tem o Flare Que tem aqui Vai clicar na máscara Ativa a máscara Repara que o quadradinho Fique em volta De cada um Tem que estar sempre em volta No caso da máscara Quando você quiser Entrar em modo de edição de máscara Ou seja Vou editar a máscara Vou selecionar A tecla de atalho B Que é pincel Mesma coisa que Clica aqui B Cor preta Pincel Cor preta E a opacidade Você tem que verificar Se está na opacidade adequada Nesse caso 60 é o suficiente E eu vou simplesmente Com a máscara ativa Vou começar a pintar aqui E ocultar apenas Essa parte aqui da imagem Está vendo? Então se eu desativar Repara que o meu brilho Está aqui totalmente Ok aqui Aqui também está ok Está aparecendo aqui Em cima do carro Mas aqui praticamente sumiu Porque eu acreditei assim Beleza? Então esse comando É muito interessante Porque você pode fazer Ajuste fino também De opacidade Você pode ajustar A opacidade Para ficar mais sutil Conforme você quiser Isso é muito interessante Justamente por isso E para completar Eu vou trazer para você Mais uma dica De como que você pode usar Em uma situação Que não é necessariamente Com luz atrás Para gerar um efeito interessante Inclusive como mudar a cor dele Então tem um outro exemplo aqui Então você imagina aqui A aplicação do flare ali Então você pode ver o flare Aplicado adequadamente Beleza Então vamos fazer aqui Para você entender o que eu quero dizer Então outro exemplo Que você pode aplicar o flare É justamente para você ter Essa coisa assim A luz não está atrás Você não está vendo Nenhuma luz na cena Você vê duas luzes Fortes à direita Mas a luz Ela pode estar vindo Dos lados na verdade Ela pode estar vindo Com uma intensidade E gerar esse tipo de brilho A luz bate no metal Por exemplo E gera um reflexo Então esse tipo de situação É que se usa muito o flare também Então é legal saber Que serve para isso E eu vou aproveitar Esse exemplo aqui Apenas para a gente recapitular E vai ser bem rapidinho Então aperta CTRL J Duplicar essa camada Pum Vem em filtro Render Lens flare Aí ele vai estar com os parâmetros Da última vez que eu apliquei Que foi no outro arquivo Que é a posição E eu vou Não, eu quero que ele fique aqui Vou posicionar onde eu quero Ok Aplicou Certo? Certo Tá pronto? Não Eu vou pintar essa linha de preto E eu vou apertar CTRL F novamente Para aplicar o filtro no mesmo lugar Exatamente no mesmo lugar E agora eu vou escolher Screen E aí, tá pronto? Ó, tá interessante Mas repara o seguinte Que a cena é toda azulada Luz fria E numa situação dessa Não fica legal Não fica real Você ter esse flare tão vermelho Então você pode fazer o que? Você pode simplesmente Uma vez que você tem Ele separado Que é o motivo principal Da gente estar trabalhando Usando esse método aqui Que é edição não destrutiva É te permitir você controlar Esse cara aqui separadamente Você pode reposicionar ele Conforme a gente viu Pode escalonar Aperta CTRL T E você pode reposicionar ele Escalonar aqui Vou escalonar esse cara aqui Aperto SHIFT Para manter a proporção E vou botar aqui Por exemplo Um pouco menor Tá vendo? Escolhi esse tamanho aqui Repara que tá bem menor aqui agora Antes tava maior E agora você pode apertar também Por exemplo Eu quero mudar a cor Vou apertar CTRL U Que é a mesma coisa Que vem aqui Image Adjustments Hill Saturation Aperta CTRL U Boom E agora eu vou mexer No Hill Que é na matiza Fica meio azulado Aqui assim E vou baixar um pouco A saturação Deixar mais Aumentar só um pouquinho A saturação Ou seja Eu consegui Redimensionar o meu flare Eu consegui Mudar a cor dele E agora eu vou duplicar Ele movendo Com a tecla Movendo Tecla mover Com a tecla ALT apertada Ele duplica Vou posicionar aqui Só pra fazer um Reforço do efeito Bem menorzinho aqui Vai tá aqui Nessa quina aqui Tá aqui Olha o antes E o depois E se você achar Que tá intenso Você pode abaixar A opacidade É uma coisa Mais sutil Beleza Então esse comando É muito interessante Simples de fazer E espero que essas dicas Tenham contribuído E se contribuíram Deixe sua contribuição Também Como já falei Uma curtida só Ajuda a gente bastante E visita lá o site Tutorial Master Porque você vai curtir Tutorialmaster.com.br Beleza Então é isso Se tiver alguma dúvida Algum comentário É só perguntar E a gente se fala Na próxima aula Valeu